O filme do Mario... Que Mario? A gente vai fazer essa piada toda vez mesmo? É que você não viu o que ele fez comigo atrás do armário. Ganhou seu trailer final. Ele mostra o Mario Verde sobreviver nas duras condições da prisão do Bowser, que tá reunindo um exército pra destruir o reino do cogumelo. O Mario Vermelho aparece apostando uma corrida de obstáculos com o Donkey Kong. E pelo menos dessa vez, ele tá se dando um pouco melhor do que quando ele tentou ir no mano a mano contra o gorilão. O vídeo encerra com a corrida de kart caótica no circuito do arco-íro, que só pode ser descrita como Mad Max Fury Road no ácido. Ácido não. Cogumelo. O filme do Mario estreia dia 4 de abril nos cinemas.